Se liga só nesse vídeo. Uma mulher praticando snowboarding com seus fones de ouvido completamente distraídas e o... Peraí, o que ela tá cantando? Rihanna? Ela ajeita os equipamentos, pega a câmera e de repente dá só uma olhada atrás dela. O que é aquilo? É um urso? É isso mesmo? Tem um urso perseguindo ela? Meu Deus do céu, Berg! Na descrição do vídeo, a mulher disse que só foi perceber o urso quando chegou em casa e foi olhar a gravação. Mas e aí, realmente tinha um urso perseguindo ela? E por que ela estava cantando Rihanna? Esse vídeo é real? Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir pra você me seguir no Instagram porque eu vou começar a postar vídeo toda semana lá no IGTV. E eu tô vendo, hein? Tô vendo você assistindo todos os vídeos do canal e não foi lá me seguir no Instagram ainda, hein? Mas vai cair na porrada, eu não vou olhar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein? Segue lá porque eu já postei o primeiro. Eu não quero! Bom, apesar desse vídeo ter sido postado em 2016, ele foi aparecer no meu Facebook recentemente. No vídeo, uma mulher bem distraída está cantando a música Work, da Rihanna, enquanto esquia. E surpreendentemente aparece um urso perseguindo ela, porém, ela nem percebe. E segundo ela mesmo, só foi perceber isso quando chegou em casa e foi olhar as filmagens. Bom, se está na internet é verdade, certo? Às vezes não. O vídeo em questão é falso. E peraí, já vou te explicar, vamos aos pontos. O vídeo foi postado originalmente no dia 10 de abril de 2016 por uma mulher chamada Kelly Murphy. E esse vídeo já passa de 10 milhões de visualizações no YouTube. Eu tô passada, chocada. E olhando o canal dela, a gente pode notar que o canal só possui três vídeos. E os três são basicamente a mesma coisa. É uma filmagem dela esquiando. Porém, os dois primeiros vídeos foram postados no dia 5 de abril. E o vídeo em que aparece o urso foi postado no dia 10 de abril. Se eu fosse dizer algo, eu diria que os dois primeiros vídeos foi só pra dar uma disfarçada pro vídeo que seria a cereja do bolo, que é o vídeo do urso. Ei, rapaz. Na descrição, ela diz que o vídeo foi gravado em Hakuba, no Japão. E essa vila possui uma grande montanha que é onde os esquiadores praticam. E dando uma pesquisada na internet, você vai descobrir que basicamente não existe ataques de urso lá em Hakuba. E além de que, no inverno, a maioria dos ursos hibernam. Mas supondo que esse urso aí não estava hibernando, outro ponto estranho é que a grande maioria dos ursos do Japão são os ursos pretos e não os marrons. Você ainda não se convenceu, né? Notem no vídeo original que os rugidos do urso soam um tanto quanto artificiais. É como se alguém tivesse colocado eles na hora de editar o vídeo. Dificilmente um microfone de câmera captaria um rugido desse jeito. Sem contar que analisando frame a frame do urso, conseguimos identificar algumas falhas de edição. Tem essa parte aqui do vídeo que quando você muda de um frame para o outro, o urso simplesmente desaparece. E além de que, com os editores de vídeo de hoje em dia, é fácil você traquear a imagem em 3D e acrescentar alguma coisa nela. Aí é só criar a animação de um urso, ou simplesmente ir em alguns desses sites de tela verde, pegar o seu urso e acrescentar na imagem. Agora eu saquei! Por exemplo, olha esse vídeo aqui que fizeram basicamente a mesma coisa, só que ao invés do urso, colocaram o cachorro perseguindo ela. Perceba que aos olhos da maioria das pessoas que não mexem com edição de vídeo, esse vídeo simplesmente passaria despercebido e a galera compartilharia ele achando que era real. Eu não sabia! Vamos para o próximo ponto então. Se esse vídeo tivesse sido realmente verdadeiro, com certeza a mulher daria entrevistas em TV ou em outros meios de comunicação para explicar o que aconteceu no dia, no local, contar um pouco da sua experiência. E ela simplesmente sumiu depois do vídeo. Sumiu! Pera aí que eu deixei o melhor para o final. Na descrição do vídeo original está escrito o seguinte E acessando esse site nós encontramos a seguinte legenda E fazemos tudo sem qualquer mídia paga, promoção ou distribuição. E pesquisando pelo canal da empresa no YouTube nos deparamos com o seguinte vídeo O experimento viral. Nesse vídeo basicamente eles mostram todos os vídeos virais que já produziram. Bom, com isso fica claro que esse vídeo foi um experimento viral produzido por essa empresa que diga-se de passagem é muito boa naquilo que ela se propaga a fazer que é criar vídeos virais. O cara é um gênio. Então fica aí a lição de casa para você não acreditar em tudo que você vê na internet. E nem na TV. Porque olha só o micão que esse apresentador pagou dizendo que esse vídeo era de uma brasileira que estava passando férias. Presta atenção nessas imagens. A pessoa sai aqui do Brasil para curtir férias Aí ela coloca uma GoPro Tá vendo ali o urso? Olha o urso. Ele é um urso. Olha, o urso vai chegar muito pertinho. Ela só viu isso depois que chegou aqui no Brasil. E você, já tinha visto esse vídeo alguma vez? Não vi. Tinha acreditado nesse vídeo? Nada a ver. Ou pior, tinha compartilhado esse vídeo? Tudo errado essas perguntas. Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembrando para não esquecer de me seguir no Instagram Arroba Freitas Marcelo 93 Que a partir dessa semana eu vou começar a produzir vídeos lá também. Uhul! A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau! 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 Tchau!